Olá, seja bem-vindo ao Minuto LFTV, o programa que te deixa informado sobre os destaques da semana. Confira! Estagiários da educação em Lauro de Freitas procuraram a LFTV para denunciar o atraso de salário referente ao mês de dezembro. A prefeita Moema Gramacho alegou que já fez o repasse dos pagamentos das empresas ligadas à prefeitura. As intermediárias negam ser responsáveis pelo pagamento dos estagiários. Lauro Freitenses seguem denunciando a situação dos ônibus metropolitanos e da frota complementar. As queixas abrangem o estado de conservação dos ônibus coletivos, forma perigosa de alguns motoristas dirigirem e o descaso com idosos que muitas vezes não conseguem correr atrás dos ônibus que param longe do ponto. A promessa de uma estação metroviária em Lauro de Freitas fez muitos munícipes felizes, mas o contrato da CCR-Metro com o governo do estado estabeleceu que seja necessário atingir um número de pessoas hora pico que o município ainda não conseguiu alcançar. Por este motivo, é possível que o projeto do metrô para Lauro de Freitas seja substituído por VLT. O Minuto LFTV fica por aqui, mas continue nos acompanhando através das nossas redes sociais. Um bom final de semana a todos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho